A Lua Inteira São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tomo dele é noite, como a noite vai tremer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi ao mundo azul A trajetória escapa o risco As nuvens queimam o céu, o nariz azul Desculpe estranho, eu voltei mais puro do céu A Lua ao lado escuro é sempre igual O espaço, a solidão é tão normal Desculpe estranho, eu voltei mais puro do céu Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tomo dele é noite, como a noite vai tremer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi ao mundo azul Sempre estar lá e ver ele voltar Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tomo dele é noite, como a noite vai tremer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi ao mundo azul O tomo dele é noite, como a noite vai tremer o fogo Não, 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 não